Porra, caralho, que é de TFP, terror da putarinha, né? Anota esse nome aí, segura Oh, ei, solta a putaria nessa porra Oh, ei, solta a putaria nessa porra Oh, olha ele, olha ele, ele, ele mesmo, formada sucessada, ô parceria, o moleque é pica, porra Não conseguiu se controlar, joga o bucetão Vai passar sarrando no FB, malvadão Passa a xota, passa o ru, passa a xota, passa o ru, passa a xota, passa, tu vai jogando xerecão Vai passar sarrando no FB, malvadão Vai passar sarrando no FB, malvadão Ô mulher, sei que tá safada, e tá com tesão Novinha, sei que tá cretina, e tá com tesão E pra não dar caô, e pra não dar caô, e pra não dar caô O rosto até pegar no chão Vai, vai, vai menina Quebra por cima Vai, vai menina Quebra por cima Vem por cima Quebra por cima Ela fazendo o movimento te deixa apaixonada Ela fazendo o movimento te deixa apaixonada O movimento que ela faz deixa os amigo taratão Pra te lançar de balinha De uísque no copão Que ela desce, tchereca, desce, tchereca Que isso, tcherecão Que ela sobe, tchereca, sobe, tchereca Que isso, tcherecão Que ela desce, tchereca, desce, tchereca Que isso, tchereclão Que ela sobe, tchereca, sobe, tchereca Que isso, tchereclão De quarto, tchereclão De quarto, tchereclão De quarto, tchereclão E o movimento que ela faz Vai jogando a chota no meu vão Na ranha andatichaca no meu擊 FB de Miteroade da copão De gouriki, tierna E do microfica toda, trene Servez ao gosto Vai Jogando a chota no meu vão Arranha andatichaca no meu擊 FB de Miteroade da copão De guri Amendment Fica toda tenelusiva goverz ao gosto Mil кому Tenebrosa é, quero ver pegar Escurrezboa, faz te pega Se sua amiga for piranha, aponta ela, chama ela Explana o nome dela, aponta ela, chama ela Tira da mente esse seu pensamento, fica tranquila, vai viver meu bem Tudo na vida que você passou, nunca desejo isso pra ninguém Curtição você sabe que tem, a vida lá fora já tá te esperando Se destranca desse quarto frio, chama essa amiga e já chega causando Então posso te dar meu conselho, não custa nada, eu quero que tu tenta Mulher, experimenta, experimenta, esquece o tal do seu ex Tu vem pro baile, senta bebê, experimenta Espere, entende, esquece o tal do seu ex Tu vem pro baile, senta bebê Fica de quatro, olha pra trás Rebola pro macho dela Fica de quatro, olha pra trás Fica de quatro, olha pra trás Rebola pro macho dela Ela tá rebolando com a bunda no par Ela tá rebolando com a bunda no par Ela senta na piroca, ela senta na piroca Ela viu o FB e rebola, ela viu o FB e rebola Faz de quatro rebando, joga a bunda na pila Oi novinha, então vem sentando e vem rebolando DJ FB que tá dudando e elas tão gostando Oi novinha, então vem sentando e vem rebolando DJ FB que tá dudando e elas tão gostando Tu gosta, também gosta Quando eu fico de quatro e tu empurra pra piró O DJ FB só pega empinadinha O DJ FB só pega empinadinha Você vai empinar e depois vai sentar Você vai empinar e depois vai sentar Você quer quicar ou você quer rebolar Você quer quicar ou você quer rebolar Tu vai gozar, aconteça o que aconteça Essa mania de prender com a perna a minha cabeça A gente se esfregar, ela já tava molhadinha Não dá tempo de raciocinar, só desce mais whisky que hoje essa fila é minha Vai, 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 vai Essa vai especialmente para todas as meninas Que gostam de dançar e das chamas amiguinhas Cai aqui pra frente pra tu ver como que é bom Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão Vai, vai, senta essa bunda no chão Vai, vai, quique essa bunda no chão Vai, vai, bote essa bunda no chão Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão Desce até o chão, desce até o chão Desce dando bala, vem jogando com os irmãos Desce até o chão, desce até o chão Desce dando bala, vem jogando com os irmãos No chão, no chão, no chão, no chão A mulher que não descer, não tem disposição Vai de 4 de 4 com esse rabetão Vai jogando, vai jogando, vai jogando no chão Vai jogando, vai jogando, vai jogando no chão Ô mulher, sei que tá safada e tá com tesão Novinha, sei que tá cretina e tá com tesão E pra não dar caô E pra não dar caô E pra não dar caô, arrasta a pé peca no chão Alá, 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 pepeca no chão Vem jogando assim, pra cima de mim, pra cima de mim Alá, alá, pepeca no chão Vem jogando assim, pra cima de mim, vem nesse jeitinho Alá, alá, pepeca no chão Vem jogando assim, pra cima de mim, pra cima de mim Alá, alá, pepeca no chão Vem jogando assim, pra cima de mim, pra cima de mim Oi, mulher, sei que tá safada, e tá com tesão Oi, mulher, sei que tá safada, e tá com tesão E pra não dar caô, e pra não dar caô, e pra não dar caô Arrasta a pé peca no chão Arrasta a pé peca no chão